Ei, eu tô frito, acabado, mas ainda não derrotado. Esse bicho é doido, só pensa em atrapalhar, bota a gente em confusão, ele quer trapacear. Esse bicho é doido, só pensa em atrapalhar, bota a gente em confusão, ele quer trapacear. Bicho que nem sente, só sabe fofocar, mas eu já tô ligado, vou orar e vigiar. Ah, o cara de rabo não vai me pegar. Ah, com Jesus estou firme, vai se acalar. Ah, o cara de rabo não vai me pegar. Ah, com Jesus estou firme, vai se acalar. Sai fora daí, novo! Nunca joga limpo, ele jamais se cansa Numa distração, se for viar, a gente dança Nunca joga limpo, ele jamais se cansa Numa distração, se for viar, a gente dança Gente que nem sente, só sabe fofocar Mas eu já tô ligado Vou orar E vigiar Ah, o cara de rato não vai me pegar Ah, com Jesus estou firme, vai até lá Ah, o cara de rato não vai me pegar Ah, com Jesus estou firme, vai até lá Ah, esse é o famoso Cara de rato Esse é o perigoso Cara de rato Mas em nome de Jesus Ele está derrotado Ah, o cara de rato Você não vai me enganar Jesus Cristo é meu amigo e isso nunca vai mudar Cara de rato Você não vai me enganar Jesus Cristo é meu amigo e isso nunca vai mudar Ah, o cara de rato não vai me pegar Ah, com Jesus estou firme, vai até lá Ah, o cara de rato não vai me pegar Ah, com Jesus estou firme, vai até lá Ah, o cara de rato não vai me pegar Ah, o cara de rato não vai me pegar Ah, o cara de rato não vai me pegar Ah, o cara de rato não vai me pegar Ah, o cara de rato não vai me pegar Ah, pode sim Criança, deixa eu explicar para vocês Hoje nós estamos aprendendo Como podemos ficar mais parecidos com Jesus E os bonecos todos estão me ajudando E estamos aprendendo todos juntos É isso aí, então deixa eu falar Fala Jesus serviu os outros com muito boa vontade Aham Mas eu não entendi o que isso significa, Júlio Eu explico, olha só Significa que ele tinha prazer, Didio Em ajudar as pessoas Olha, eu tenho certeza que ele não reclamava Quando Maria, mamãe dele, pedia pra ele colocar o lixo pra fora Pra que ele arrumasse os brinquedos E quando ele cresceu, ele continuou agindo da mesma forma Ih, será que tem criança que reclama de ajudar seus pais? Boa pergunta Que demora a obedecer? Que não se importam as necessidades dos amiguinhos? Ih, tio Olha, eu posso te garantir que as crianças que nos assistem Não agem mais assim Porque estão aprendendo junto com a gente, né? E se agiam, a partir de agora vão mudar a sua forma de se comportar Exatamente Ah, pera um pouquinho Eu vou te fazer uma pergunta já que nós estamos falando sobre isso Didio, por que que nós precisamos ser parecidos com Jesus? Me responda Você tá querendo saber, né? Tô, claro, fala Fica querendo, porque eu vou te responder só depois Aguenta, senhor Depois de cantarmos parabéns para os aniversariados de hoje Ah, entendi Feliz aniversário Feliz aniversário, parabéns Parabéns pra você Nessa gana querida Quantas felicidades Quantos anos de vida Olga, sabe o que eu descobri? Por quê? Que Jesus era cordial Ele gostava de estar com as pessoas Ih, então não é legal ficar sempre sozinho, não é? Esse negócio de ficar sozinho na frente da televisão Ficar horas jogando videogame Ficar sozinho na frente do computador Isso não tá com nada, não é verdade? Então, é bom estar com as pessoas Rodeados dos amigos Isso é ser cordial É ser parecido com Jesus Isso é ser sábio Assim como ele O mestre Shing Mestre Shing é o seu dispor, amiguinho Sou mestre e faixa preta Ai, faixa preta em sabedoria Sabedoria da palavra de Deus A Bíblia Sabedoria de verdade Quero que se torne um faixa preta também Um garotinho e uma garotinha Que conheçam bem a Bíblia Hoje, mestre Shing Quer falar sobre o perdão Algum amiguinho seu Já fez algo que te deixou muito triste Muito decepcionado Algo que deixou seu coração machucado Algo que nunca você imaginou que ele fosse fazer E ainda com você Bem, você ficou sem falar com ele muitos dias Perderam a amizade Achou que posso te ajudar Vamos aprender com o livro de provérbios No capítulo 17 E versículo 9 Este livro na Bíblia Está lá no Antigo Testamento Quem perdoa uma ofensa Mostra que tem amor Mas quem fica lembrando o assunto Estraga a amizade Ai, você precisa perdoar Mesmo que seu amiguinho Não tenha pedido perdão Você não vai ficar se lembrando a todo momento E estragará a amizade Você vai até ele E converse Sobre o que aconteceu Tenho certeza que haverá um pedido de perdão E também haverá uma amostra de amor por você Perdoando a ofensa Ai E galerinha Vocês já mandaram sua cartinha e seu e-mail para a gente? Ainda não? Puxa, então anda rápido A turminha que já mandou Está ganhando uma beijoca especial Estamos lendo sua cartinha Sua fotinho está sendo mostrada O seu desenho Então, fique atento Porque hoje pode ser a sua E se ainda não mandou Vamos te dar o nosso endereço Então, fique atento Beijoca da Alguinha Uxa E do tio Uli E aí turminha Já estamos de volta Para ler sua cartinha Estou feliz aqui de receber cartinha Com desenho Com foto Quero que você envie a sua Como é que faz? Espera um pouquinho Daqui a pouquinho nós vamos te dar todos os contatos Para você escrever para nós Tá bom? Vamos ver quem escreve para a gente Olha, shake Fica calmo Olha só que cartinha bonita Cheio de desenho Escreveram para a gente aqui De Belo Horizonte, Minas Gerais Olá, tio Uli Meu nome é Bruno Tenho oito anos Bruna, desculpa Oito anos Bruna, que letra linda você tem Sou filha única Foi um prazer te conhecer Na Rede Super Seu programa é uma benção Gosto muito dele De quem eu gosto mais É do Jacaré Calma, shake Não fica com ciúmes Ele é muito legal Fala para a Sofia Cantar mais Para cantar no ouvido do Jacaré Porque o meu já está todo entupido Vou te visitar Já, já Estou chegando por aí Beijos E é a nossa pequenininha Bruna Beijoca para você Olha aí Latiu para você Está vendo? Obrigado, Bruna A Kathleen escreveu Vamos ver onde mora a Kathleen Ela mora aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais Perto aqui do nosso programa E ela escreveu uma cartinha Fez coração aqui Olha o que ela escreve para a gente Tiuli Eu quero ir aí no seu programa Quero ver o Washington Então, tenho sete anos E faço aniversário no mês de maio Eu gosto de você Olha que legal Ela desenhou Ela desenhou o arco-íris Desenhou ela passeando Bacana Cheia das artes a Kathleen Obrigado Kathleen Beijoca do Tiuli para você E quero ler mais uma cartinha Na verdade não é nem uma cartinha Quero mandar uma foto De um amigão Que mudou Arthur Diniz Rezende dos Santos Ele mora em Belo Horizonte, Minas Gerais Ele mandou a foto dele Que você está vendo aí na telinha E ele escreveu assim Tiuli, eu sou o Arthur Tenho cinco anos Esta é a minha foto Carregando a Bíblia para as crianças Gostaria de vê-la na televisão Um grande abraço Muito obrigado Arthur E está vendo aí na telinha Beijoca para você Arthur Quero mandar uma beijoca para você Que está me assistindo Quero ler sua cartinha Mostrar sua foto E seu desenho Quem sabe aí No próximo programa Anota aí nossos contatos Para você mandar Vamos lá Agora é a hora De você participar Escreva uma cartinha Para a gente Escreva um recadinho Para os bonecos E para o Tiuli Aproveite e coloque uma foto Para te conhecermos Mostrá-los aqui no programa Eu sei que você gosta de desenhar Então se quiser Faça um desenho bem bonito E também envie para a gente O nosso endereço é Programa Tiuli E os bonecos Avenida Olegário Maciel Número 2181 No bairro de Nourdes Belo Horizonte Minas Gerais E o CEP 30 180 112 Ei E você já sabe mandar e-mails? Hum Você pode enviar seus recados Seu desenho Sua foto Para Tiuli Arroba Redesuper Ponto com Ponto BF O telefone da nossa produção É fácil de decorar 3 2 0 9 33 0 0 Bem Agora vamos lá É só escrever Vamos ficar esperando Sua participação Ei bonecos Ei crianças Hoje foi um dia Super especial Aprendemos com algumas Das muitas qualidades De Jesus E como podemos ficar Parecidos com ele E agora eu deixei uma pergunta Para o final Para vocês três me responderem Vamos ver quem responde primeiro Por que devemos ficar Parecidos com Jesus E não com qualquer outra pessoa Eu respondo Eu respondo Eu respondo Eu respondo Eu respondo sim Porque Jesus é o filho de Deus O único que teve poder Para morrer no lugar Dos pecados De todas as crianças Olha isso E o poder dele Amiguinho É tão grande Que venceu a morte Ele ressuscitou Uhul Eita Se você já tem Jesus Em seu coração Já é um cristão É mesmo E um pequeno Cristo Que precisa ficar Cada dia mais parecido Com Jesus Muito bem Charlotte É isso mesmo Valeu Valeu bonecos Pequenininhos Precisamos nos esforçar Olha Não há outra pessoa Que vai queira ficar parecido não Só Jesus E no próximo programa Tem muito mais O que de hoje terminou Beijoca E até o próximo encontro Tchau galerinha Tchau Tchau